Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que sejam todos bem, e o vídeo de hoje é o passo a passo dessa letra G no chaveiro, gente, que fica um luxo, fica um charme super delicado, tenho certeza que vocês vão amar essa ideia, muitos têm pedido aí pra mim tá trazendo o passo a passo da letra G, e estamos aqui então com o vídeo aí do passo a passo completo aí pra vocês, certo? E se vocês gostarem, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal, pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal, porque assim que eu postar o vídeo, você vai estar recebendo em primeira mão, e é vídeo de segunda a sexta, todo dia tem uma novidade incrível aí pra vocês, e também se vocês não me seguem nas redes sociais, eu também vou estar deixando o link aí na descrição, corram lá me seguir, porque lá eu dou muitas dicas pra você que está iniciando nesse mercado, e também mostrem um pouquinho do meu dia a dia, certo? Então é isso, gente, sem mais delongas, vamos aos materiais e ao passo a passo de hoje da nossa letra G. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo esse lindo chaveiro aí da letra G, vai ser de pérolas da número 4, vou usar nessa cor branquinha, tá? Pra fazer a letra, e pra fazer o preenchimento das laterais eu vou usar essa cor dourada, certo? Uma argola para chaveiro, geralmente vem assim, eu compro por unidade, mas também vende por pacotinhos, tá? E uma argolinha de 6mm pra tá colocando também aí na nossa argola. Dois pedaços de fio de nylon, eu vou usar essa numeração 030, tá? Vou precisar de dois pedaços, um pedaço menor pra fazer a primeira parte, um pedaço maior pra fazer a segunda parte, e já finalizar com o preenchimento da lateral. Então, a gente vai, os tamanhos eu vou estar deixando passando aqui na tela, tá? A gente faz primeiramente a primeira parte com o fio menor, até já fiz aqui na frente, a gente vai precisar de duas partes dessa daqui. Então, essa daqui eu fiz com o fio menor, arrematei, se você ainda não sabe arrematar, esconder o seu nozinho, tem vários passapass aí no canal ensinando, tá? Então, a primeira parte eu já fiz, já arrematei, já cortei aí meu fio, certo? Uma agulha para estar me auxiliando e uma tesoura também para estar me auxiliando, e os materiais eu também vou estar deixando na descrição pra ficar mais fácil aí pra vocês. Ó, gente, então já cortei o meu fio maior, tá? E já, já dei uma mordidinha aqui na ponta pra passar com facilidade por entre agulha, certo? Então, já passei por entre agulha e vou iniciar colocando no meu fio esse início, a gente sempre inicia com quatro pérolas, tá? Porque daí a gente já faz a primeira cabecinha de Mickey, tá? A gente sempre trabalha com as cabecinhas de Mickey. Então, aqui eu vou colocar quatro. Ó, coloquei quatro pérolas da número quatro, certo? Vou levar até a outra ponta do meu fio. Então, só vou puxar e levar aqui até a outra ponta do meu fio. Quando chegar aqui na ponta, a gente vai dar um nozinho de dois a três nozinhos, tá? Então, aqui eu dou uma primeiramente, certo? Ó, um nozinho simples. E agora, já aqui, eu já dou duas de uma vez, ó. Então, faço isso daqui, dou uma por dentro do mesmo elo, ó. Uma e duas. Puxo bem, ó. Vou puxar bem meu nozinho pra apertar bem, pra não soltar aí meu nó, meu trabalho, tá? Puxei bem. Agora, aqui do outro lado, eu vou vir com a minha agulha. Aí, pode ver que o lado que está o nozinho, tá? Esse ladinho que está o nozinho, eu vou tentar esconder por dentro dessa pérola aqui, ó. Tá? Do ladinho de onde está aqui. E vou dar uma puxadinha aí de leve. Ó, dou uma puxadinha assim, ó, de leve. Aí, eu consigo esconder por dentro dessa aqui, certo? Do lado. E agora, aqui, eu vou andar por dentro de mais uma frente, onde não tem o meu nozinho, pra me dar continuidade. Certo? E agora, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu fio duas... Ah, e eu vou cortar já essa ponta, tá? A gente já corta pra não estrovar e já dá acabamento aqui nesse início, essa pontinha que ficou, tá? E agora, aqui, pra dar continuidade, eu coloco mais duas pérolas da número quatro. Ó, coloquei mais duas pérolas, certo? Da número quatro. Da onde está saindo o meu fio, eu volto por trás com a minha agulha, certo? Ó, então, da onde está saindo aqui na frente, eu só volto por trás, dessa forma aqui. E vou puxar. Aqui, sempre quando tem uma viradinha, a gente coloca duas pérolas, tá? Então, lembrando sempre que tem aquela viradinha, a gente coloca duas. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente tá iniciando assim, ó, de cima pra baixo do nosso G. Nossa, como tá embaçando. Ó, então, a gente vai tá iniciando daqui, tá? Pra vir até aqui no final, certo? Coloquei duas. Agora, aqui, da onde está saindo o meu fio, que é por dentro dessa do meio, eu subo por dentro somente uma pérola acima. Lembrando, sempre quando a gente colocar duas pérolas pra fazer a cabecinha de Mickey, a gente depois sobe, igual eu tô fazendo aqui, por dentro de uma somente, tá? Quando eu coloco três pérolas pra fazer a cabecinha de Mickey fechada, eu subo com a minha linha, com o meu fio, por dentro de duas, certo? Então, essa é a técnica aí. E agora, aqui, novamente, eu vou colocar no meu fio, na minha agulha, três pérolas. Ó, então, eu coloquei mais três pérolas. Da onde está saindo aqui o meu fio, eu volto por trás novamente, ó. Então, tá saindo aqui, por dentro dessa daqui, eu só volto por trás, tá? Sem segredo, eu vou puxar, fazendo mais uma cabecinha de Mickey, certo? Então, aqui, eu fiz uma cabecinha de Mickey fechada. Então, como eu coloquei três, agora eu vou subir por dentro de duas pra me sair aqui nesse topo aqui, tá? Então, eu subo aqui, ó, da onde está saindo o meu fio. Eu subo por dentro, ó, de duas, certo? Uma. E já sai aqui no topo, duas. Tá? Opa. E vou puxar. Agora, aqui, novamente, a gente vai colocar duas pérolas somente. Ó, coloquei mais duas pérolas da quatro. Da onde está saindo o meu fio, eu volto por trás novamente. Simples assim. Tá, ó, só tô voltando por trás, ó. Da onde está saindo o meu fio. E vou puxar. Nesse início, o fio tá grande, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, depois, ele vai diminuindo, vai ficando mais fácil. Então, eu coloquei duas. Lembrando, quando eu coloco duas, eu subo por dentro somente uma, tá? Ó, subi por dentro de uma somente. Coloco mais três pérolas agora na minha agulha. Ó, coloquei mais três. Da onde está saindo o meu fio, eu volto por trás novamente, por trás aí, somente uma, ó. Tá saindo aqui? Então, aqui da onde está saindo, eu volto assim, ó, por trás. Tá? Ó. Eu sempre seguro com essa mão aqui, gente, pra não soltar, pra não ficar um trabalho largo. Não gosto de trabalho largo. Puxei, tá? Puxei, ficou assim. Como eu coloquei três aqui, então, agora eu subo com o meu fio por dentro de duas, pra me sair lá no topo. Então, eu passo por dentro dessa daqui, certo? Já puxo bem meu fio. E já entro por dentro dessa daqui do topo. Tá, ó. E agora, aqui novamente, eu vou colocar mais duas pérolas. Ó, coloquei mais duas. Da onde está saindo o meu fio, eu volto por trás novamente, ó. Tá saindo aqui? Eu só volto por trás aí, novamente. Ó o barulho, como sempre, né, gente? Ó, estou voltando por trás e vou puxar, formando uma cabecinha de mic de duas pérolas, tá? Ó, ele tá ficando assim, dessa forma. Aqui, deixa eu puxar bem o fio. Ó, tá vendo que ele fica todo largo. Não gosto de trabalho largo, certo? Agora, aqui, da onde está saindo meu fio, que é essa do meio aqui, eu subo aqui por dentro de somente duas. Eu subo por dentro de somente uma, tá? Ó, só subir por dentro de uma somente. E aí, agora aqui, a gente vai colocar na agulha, nosso fio, três pérolas. Ó, gente, então, eu coloquei mais três pérolas e volto por trás da onde está saindo o meu fio, tá? Por dentro de somente essa daqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Então, aqui eu fiz a primeira cabecinha de Mickey fechada. Eu preciso de, no total, cinco cabecinhas de Mickey fechada. Então, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou repetir mais quatro vezes, certo? Então, aqui eu já subo por dentro de duas a minha frente, tá? Uma e já sai aqui nesse topo, duas. Essa parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês entenderem certinho. Essa parte que a gente está fazendo aqui seria a parte das costas, que é essa parte reta aqui do nosso G, tá? Então, aqui eu só tô descendo com o meu fio com as minhas cabecinhas de Mickey, ó. Ela vai ficar assim, ó. Só tô descendo. Então, eu fiz uma aqui de três e eu preciso de fazer mais quatro, que é no total cinco cabecinhas de Mickey fechada. Então, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou repetir mais quatro vezes, certo? Ó, gente, então, já adiantei aqui, fazendo sempre o mesmo processo. Então, eu fiz uma, ó, contando assim, ó, cabecinhas inteiras de Mickey. Uma, duas, três, quatro e cinco cabecinhas de Mickey fechada, tá? Sempre o mesmo processo. Então, igual eu falei, uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, pode ver que o meu fio está saindo por dentro dessa aqui do topo, tá? Lá no finalzinho, lá na última. E agora aqui, como é a viradinha da parte de baixo do nosso G, que seria essa viradinha aqui, ó, tá? Eu vou colocar duas. Lembrando, sempre quando tem uma viradinha, a gente coloca somente duas pérolas. Ó, coloquei, então, mais duas. Então, onde está saindo meu fio, eu simplesmente volto por trás novamente, tá? Ó, só tô voltando por trás e vou puxar. Às vezes, enrola. Ó, então, puxei aqui, enroscou, mas consegui desenroscar. Puxei aqui, agora tá saindo por dentro dessa do meio aqui. Agora, aqui, de onde está saindo meu fio, eu subo por dentro somente uma. Lembrando que eu coloquei duas. Quando eu coloco duas, eu subo por dentro de uma somente a minha frente, tá? Ó, subo com a minha agulha. E aqui eu vou puxar, certo? Agora, eu vou colocar mais três. Cabeça, sempre intercalando, colocando três. Fechado, uma cabecinha de Mickey fechada. E depois, duas pérolas. Depois, três. Depois, duas. Assim por diante. Até, ó, a quantidade aí que eu falar pra vocês. Então, aqui, novamente, três pérolas. Ó, mais três pérolas. Não está saindo meu fio, eu simplesmente volto por trás novamente. Muito simples e muito fácil, ó. Só volto por trás com a minha agulha e puxo, então, fechando uma cabecinha de Mickey. Ó, dessa forma aqui. Fiz uma cabecinha de Mickey fechada. Agora, aqui, eu vou subir com a minha agulha por dentro de duas à frente. Por quê? Porque aqui eu coloquei três, né? Pra fazer uma cabecinha de Mickey fechada. E agora, eu subo por dentro de duas até sair aqui nesse topo aqui, tá? E aqui, novamente, eu vou colocar mais duas pérolas. Ó, gente, eu coloquei mais duas pérolas. Da onde está saindo meu fio? Eu simplesmente volto por trás novamente com a minha agulha, certo? E vou puxar. Puxei. Agora, aqui, eu subo por dentro somente uma pérola. Então, aqui, ó. Da onde está saindo meu fio? Seguro com essa mão pra não soltar. Subo aqui, ó. Por dentro somente uma pérola. E vou puxar o meu fio. Sempre puxando bem o fio. Certo? Agora, aqui, eu vou colocar mais três pérolas. Da número quatro. Fazendo uma cabecinha de Mickey fechada. Ó, coloquei mais três. Da onde está saindo a minha agulha, o meu fio. E eu volto por trás, simplesmente por trás novamente. Certo, ó. Então, aqui, eu só tô voltando. Ó, por trás e vou puxar. E agora, aqui, eu vou subir por dentro de duas. De duas, tá? Ó, subo por dentro dessas duas até sair aqui nesse topo. Essas três aqui que eu acabei de colocar. Então, eu subo por dentro somente duas acima. Ó, e já sai aqui. E aqui, novamente, eu vou colocar mais duas pérolas. Ó, gente. Coloquei mais duas. Da onde está saindo aqui meu fio, eu simplesmente volto por trás novamente. Por trás dessa última aqui. Eu vou puxar o meu fio. Certo? Agora, aqui, eu subo. Lembrando que eu coloquei duas aqui. Certo? Então, quando eu coloco duas, subo por dentro somente uma. Então, da onde está saindo meu fio aqui do ladinho, ó. Deixa eu virar desse lado, que eu não consigo trabalhar do outro lado. Então, aqui, eu subo, ó. Por dentro somente uma. Da onde está saindo meu fio. Certo? Puxei. Agora, aqui, eu vou colocar três pérolas. Ó, coloquei mais três pérolas. Vou fazer uma cabecinha de Mickey fechada. Tá? Então, aqui, ó. Muita atenção agora nesse finalzinho, que seria a viradinha aqui, ó. Essa viradinha aqui do meio do nosso G, tá? Então, eu coloquei três e aqui, eu voltei por trás. Só vou puxar dessa forma aqui. Certo, ó. E agora, aqui, como é a nossa viradinha, eu vou fazer a última cabecinha de Mickey. De que forma? Eu não vou dar continuidade pra cima. Eu vou fazer aqui nessa lateral esquerda aqui, ó. Então, ó. Eu vou andar com a minha agulha até sair aqui desse ladinho aqui do meu lateral esquerdo. Então, aqui, é só subir com o meu fio, ó. Tô subindo aqui com a minha agulha. Por dentro de três pérolas acima. Então, passei por dentro de uma, passo por dentro dessa daqui do topo. E já sai aqui onde eu quero do ladinho, do meu lado esquerdo, tá? Então, eu desço aqui, ó. Por dentro dessa aqui, onde eu falei pra vocês. E vou fazer agora aqui desse ladinho a última cabecinha de Mickey, colocando mais três pérolas na minha agulha. Ó. Então, pra finalizar a última cabecinha de Mickey, coloquei mais três pérolas. Da onde está saindo meu fio, eu volto por trás. Ó, deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil me mostrar pra vocês. Então, tá saindo aqui por dentro dessa daqui do lado, meu lado esquerdo. Eu volto por trás somente dela novamente, ó. Então, ó. Tô voltando, fazendo a minha última cabecinha de Mickey. Vou puxar, certo? Puxo bem meu fio. Esse finalzinho aqui, ela fica um trabalho largo. Então, quando é assim, eu gosto de contornar, passar só com meu fio, sem colocar pérola nenhuma. Por dentro de algumas pérolas aí, só pra me dar uma reforçada aí nesse finalzinho aí, tá bom? Então, ó. Da onde está saindo aqui meu fio, eu já vou aproveitar e entrar por dentro de duas a minha frente. Então, já passo por dentro dessa daqui do meio. Ó, já passo aqui por dentro dessa daqui do meio. Certo? E sai aqui na frente. Ó, e já sai aqui na frente. Eu vou entrar aqui, ó. Subir por dentro dessa próxima aqui, porque aqui a gente dá continuidade, ó. Que essas duas cabecinhas de Mickey aqui dá viradinha, ó. Tá vendo? Agora do meu... Saí aqui do meu outro lado direito. Então, aqui a gente tava trabalhando do lado esquerdo, aqui do outro lado direito, onde eu vou dar início ao preenchimento aí das laterais, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o formato do nosso G. Não tá parecendo muito um G, mas depois que a gente faz aí o preenchimento das laterais, ele vai ficando certinho, tá? Então, por isso que a gente precisa de fazer duas partes igual essas daqui, porque depois agora a gente só vai costurar uma na outra. Como é uma letra em 3D, a gente precisa fazer as duas partes certinho, tá bom? Então, aqui pra dar continuidade, já da onde está saindo meu fio por dentro dessa última aqui, da minha lateral direito, certo? Agora eu vou dar início a costurar uma na outra, já preenchendo as laterais, trabalhando com as pérolas douradas. Então, eu coloco uma, agora a gente vai colocar uma, trabalhando sempre de uma em uma, pérola dourada, certo? Na nossa agulha, no nosso fio, meu fio está saindo virado pra lá, pra lá de onde está a minha caixinha aqui de pérolas. Então, eu pego outro G e eu vou agora descer. O mesmo lado que tá saindo meu fio pra lá, eu desço com o meu outro G aqui, nessa mesma pérola aqui do meu lado direito, certo? Então, aqui, ó, só descer com a minha agulha, tá? Esse G que eu tô segurando, que é a primeira parte que a gente fez, eu vou, ela vai ficar aqui por baixo, tá? Então, deixa eu organizar aqui certinho, ó, só tô puxando aqui e eu vou só organizar pra vocês entenderem. Então, conforme a gente puxa o fio, vai ficando uma pérola do ladinho da outra, tá? Porque daí eu seguro com mais facilidade aqui pra vocês entenderem. Então, ó, vai ficar assim, a gente vai colocar um G em cima do outro, tá? Ó, a gente vai colocar um G em cima do outro e costurando uma do ladinho da outra, tá? Um do ladinho do outro, tá? Depois vocês vão entendendo, ó, só tô colocando uma do ladinho aqui, ó, as pérolas tem que bater certinho e a gente vai dar continuidade. Ó, a gente, eu coloquei aqui só pra vocês entenderem na mesa, ó. Então, a gente iniciou aqui do lado, aqui a viradinha do meio, certo? Ó, tô colocando um em cima do outro, eu vou pegar agora aqui novamente, ó, as duas pra vocês entenderem, ó. Batendo sempre certinho, ó, uma do ladinho da outra, porque a gente vai trabalhar com essas duas em duas da lateral. Então, ó, eu faço isso daqui, ó, pra mim entender certinho, ó. E agora aqui eu vou dar continuidade, sempre trabalhando de duas em duas, ó. Estou trabalhando com essa daqui, depois eu vou trabalhar com essa daqui, preenchendo esse meio, hein? Trabalho com essas duas próximas, preenchendo esse outro meio. Então, já aproveitar que o meu fio, daqui de onde está saindo o meu fio, ó, que eu coloquei a minha primeira pérola dourada, eu vou colocar mais uma dourada, tá? Aí eu entro voltando pra lá, pra onde está a minha pérola dourada. Aí eu faço todo o contorno até chegar por dentro de uma dessas duas aqui à minha frente, certo? Então, eu vou colocar uma dourada. Ó, gente, coloquei uma dourada, certo? E aqui do outro lado, ó, de onde está saindo meu fio? Aqui do ladinho eu volto, volto pra onde eu iniciei, tá? Ó, deixa eu puxar aqui pra vocês entenderem, ó. Volto pra lá, de onde eu iniciei, porque daí eu já preencho aqui esse espacinho aqui do meio, certo? Aqui é só puxar, tá? E aí eu deixo aqui, ó, preenchidinho, ó, com a minha segunda pérola dourada. E agora aqui eu faço todo o contorno, ó, voltando tudo pra cá novamente, até sair por dentro dessas, de uma dessas daqui da minha frente. Então, de onde está saindo meu fio? Eu já entro por dentro dessa primeira dourada, tá? Ó, ó, pra vocês entenderem, fazer bem devagar. Já entro por dentro dessa próxima lateral aqui virada pra mim, ó. Essa próxima aqui lateralzinha virada aqui pra mim, tá? Aqui é só contorno, sem colocar pérola nenhuma, certo? Já entro por dentro dessa segunda dourada que eu acabei de colocar, dessa forma aqui, certo? E já sai aqui onde eu quero, onde eu falei pra vocês. Pra mim já dá continuidade ao meu trabalho, ó. Já sai, então, aqui na frente pra mim preencher aqui novamente, certo? Puxo bem meu fio e aqui eu coloco mais uma dourada pra mim preencher aqui, ó. Agora eu tô trabalhando com essas duas, coloco mais uma dourada pra preencher esse espacinho aqui. Ó, gente, coloquei mais uma dourada. Então, aqui do outro lado eu volto pra lá, tá? Ó, volto pra lá, voltando pra lá pra mim preencher aqui onde eu falei pra vocês, certo? Ó, puxo meu fio. Agora eu faço todo o contorno voltando pra frente. Então, sem colocar pérola nenhuma, eu só vou fazendo todo meu contorno, ó, voltando pra frente. Então, já entro por dentro dessa segunda aqui dourada, certo? Já entro por dentro dessa daqui, ó, lateral do meu ladinho. Ó, vou puxar e já entro por dentro dessa próxima dourada, terceira dourada aqui da minha frente, tá? Já entro aqui também, ó, do ladinho aqui, ó. Ó, e já vou preencher com a minha quarta. Vou fazer somente essa vez aqui junto com vocês, porque o processo é sempre o mesmo. Se você não pegou jeito, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Então, vou fazer só mais dessa vez. Vou colocar novamente no meu fio mais uma dourada, ó. Está saindo aqui, ó, dessas próximas duas aqui da frente, eu vou preencher esse ladinho aqui agora. Ó, coloquei mais uma dourada. Aqui de onde está saindo o meu fio, eu volto pra lá novamente, entrando por dentro dessa aqui do ladinho, ó, voltando. Certo? E vou puxar o meu fio, minha agulha. E agora aqui é só fazer todo o contorno. Ó, o barulho como sempre. Aqui é só fazer todo o contorno, ó, já entro por dentro dessa dourada, até sair nessas próximas duas aqui da frente, ó, onde a gente vai dar continuidade, tá? Sempre do ladinho, tá? Pra não ficar torto nossa letra, nossa letra G, tá? Então, já entrei por dentro dessa, já entro por dentro dessa aqui do ladinho, ó, da dourada. Que agora eu tô indo pra frente novamente, só fazendo o contorno. Gente, por dentro dessa última aqui dourada, certo? E já entra aqui onde eu falei pra vocês, pra mim dar continuidade por dentro dessas próximas duas aqui da frente. Ó, entrei aqui, agora aqui eu vou dar, vou colocar mais uma dourada preenchendo esse meio, depois aqui. Independente, gente, se tem a viradinha do nosso G, é o mesmo processo, tá? Sempre o mesmo processo esse preenchimento. Eu vou fazer até chegar lá na última junto com vocês, depois eu volto aqui pra gente finalizar, dar o acabamento final. Tá? Ó, gente, então já adiantei todo o processo, ó. Vou só finalizar essa última aqui junto com vocês. Aí, igual eu falei pra vocês, foi sempre o mesmo processo preenchendo, ó, todas as laterais. Sempre trabalhando de duas em duas, ó, tá vendo? Então, o processo foi sempre o mesmo. Independente se tem a viradinha aqui ou não, ó. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhe. Tá? Lógico que aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é igual eu falei, é sempre a mesma coisa, tá vendo, ó? Esse meinho aqui, ó, sempre trabalhando de duas em duas, ó. Então, fiz todo o preenchimento até chegar aqui nessa, aqui, ó, na cabecinha onde a gente iniciou. Na verdade, aqui no meio do nosso G, tá? Onde a gente finalizou, tá? Só corrigindo. Então, aqui, da onde está saindo agora o meu fio, já coloquei essa última dourada, ó. Então, coloquei essa última dourada aqui, já fiz todo o meu contorno até sair por dentro dela aqui novamente, certo? Aí, quando chegar aqui no finalzinho, aí vocês podem ver que a primeira pérola dourada que a gente iniciou na lateral, aqui está solto esse lado e aqui também, onde eu já finalizei, isso também está solto. Então, a gente vai só contornar essa última cabecinha de Mickey aqui pra dar uma reforçada aqui nesse finalzinho aqui, tá? Então, aqui, ó, só reforçar. Então, já ando por dentro dessa daqui do ladinho, branquinha, já entro por dentro dessa aqui que a gente iniciou na dourada, certo? Então, aqui, só contornar mesmo. E já sai aqui por dentro dessa aqui, ó, da lateral branquinha novamente, já entro por dentro dessa última que a gente colocou. dourada, tá? Onde estava saindo o nosso fio. Então, eu já fiz esse processo de reforçar tanto aqui quanto aqui. Agora, aqui, o que a gente vai fazer, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês entenderem. Ó, gente, então, o nosso G já ficou pronto, tá? E, ó, ficou assim, olha que belezinha que ficou. E agora, aqui, da onde está saindo meu fio, eu vou só andando, andando, andando com o meu fio até chegar lá em cima, tá? Eu preciso sair aqui na cabecinha, porque aqui a gente vai centralizar o nosso chaveirinha, nossa argola pra chaveiro, tá? Então, eu gosto de sempre colocar aqui, ó, centralizar uma pérola dourada aqui nesse meinho aqui, ó, tá? Nessa cabecinha de Mickey aqui lá de cima, ó, bem centralizada lá em cima, tá? Então, eu só vou andar até sair por dentro ou dessa dourada ou essa daqui pra gente fazer esse processo. Então, aqui, sem segredo, ó, é só entrar e sair por dentro de uma pérola e outra até chegar lá. Então, eu escolho um lugar aqui que o caminho fica mais perto pra mim fazer esse processo. Ó, gente, então, já adiantei o processo aqui, só fui andando, 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 andando com a minha linha até chegar aqui. Agora, se vocês acham pra não gastar muito fio até chegar aqui, é só arrematar aqui, fazer o seu nozinho esconder, arrematar aqui. E depois, você faz a emenda perfeita aqui pra dar continuidade. Não estranha o barulho, gente. Ó, então, aqui, da onde está saindo meu fio, está saindo por dentro dessa dourada aqui, lá da cabecinha, ó, lá em cima, só pra vocês entenderem. A gente vai colocar mais uma dourada, centralizar aqui nesse meio, tá? Eu gosto de fazer isso pra depois a gente colocar o chaveiro, tá? Então, coloquei mais uma dourada, certo? E da onde está saindo a minha linha por dentro dessa dourada, eu vou entrar por dentro dessa próxima dourada lá da frente, ó. O mesmo ladinho, da onde está saindo meu fio lá na frente, eu entro com a minha agulha e vou puxar. Certo? Puxei. Agora, eu vou virar aqui e já entro por dentro dessa pérola que eu acabei de colocar, ó. Já entro por dentro dela, puxo bem meu fio. E daí, aqui do outro lado, onde a gente iniciou, eu volto aqui do lado que não tem fio. Então, meu fio está aqui do meu lado esquerdo, esse outro lado eu volto com a minha agulha. E daí, eu já centralizo, ó, centralizei essa pérolazinha dourada pra gente estar colocando o nosso chaveirinho depois, certo? Agora, aqui, eu só vou achar um lugar pra mim arrematar. Tá? Então, vou andar por dentro de algumas pérolas aqui a minha frente e vou arrematar aqui do ladinho mesmo. Então, pra arrematar, pra quem não sabe ainda, ó, eu faço isso. Vem com a minha agulha por debaixo do fio entre as pérolas, tá? Dessa forma aqui. Aí, eu dou assim, ó, meu primeiro nozinho, já puxo bem, certo? E aqui, pra gente finalizar, eu já dou dois de uma vez, por dentro do mesmo, ó, do mesmo elo. Uma e duas. E agora, aqui, ó, é só puxar apertando bem meu fio, ó, meu nó. E já entra aqui do lado, onde está o nó, eu já entro aqui por dentro dessa branquinha pra mim poder esconder ele. Tá? Aí, fica, ó, com acabamento perfeito. Isso é muito importante para o nosso trabalho, tá? Não ter resto aí de linha, de fio, amostra, nozinha, amostra, trabalho largo, tudo fica feio. Então, o diferencial nosso é o acabamento. Querendo ou não, é o acabamento, gente. E olha que perfeição da nossa letra G, tá? Agora, a gente aqui vai colocar a nossa argolinha. Eu já vou finalizar aqui colocando a argolinha, porque o vídeo já está ficando muito, muito, muito longo. Então, eu peguei aqui minha argolinha e o meu alicate. Então, pra colocar, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já vem com a minha argolinha, tá? De seis milímetros, passo por dentro já da minha, do meu gominho aqui do chaveiro, certo? E já passa aqui, ó, por dentro dessa pérola que a gente centralizou lá na cabecinha do nosso G. Então, assim, ó, passa assim, ó, por dentro dela, dessa forma aqui, ó, ó, tá? Tá? Consegui passar dessa forma aqui. E agora aqui é só apertar já pra gente já finalizar o nosso G, gente. E prontinho, já está pronto, ó, muito fácil, certo? E olha isso, que perfeição. Olha o acabamento das laterais, como que ficou. Olha que bonitinho que ficou, perfeito. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero convidar você que sonha em viver do seu próprio negócio. Nesse mercado incrível das bijuterias, eu tenho um curso completo onde vai estar te capacitando nesse mercado. Vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês que estão garantindo sua vaga. E também vamos aproveitar que esse mês, que é o mês das mães, a gente está com 40% de desconto, tá? Vou estar deixando esse cupom de desconto nos comentários fixados pra vocês aí aproveitarem, certo? Porque é limitado esse desconto. Tá praticamente de graça, gente. Então, corram, garantir a sua vaga, certo? Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!